Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Carol e esse aqui é meu esposo, o Leomar. E a gente está aqui em Confins, prontinho para decolar para a nossa próxima viagem. Então esse vlog de viagem está começando. E para quem não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like para você não perder os próximos vídeos. E os nossos vídeos de viagem são muito legais para a gente dar várias dicas, mostram os preços de tudo, então você não vai querer perder, né? Então, bora para o vídeo! E a gente deixou o carro aqui no estacionamento no próprio aeroporto de Confins mesmo. A gente já deu essa dica em outros vídeos, que quando você reserva a sua vaga no estacionamento pelo site com antecedência, você tem um desconto enorme e fica super barato, muito mais barato que qualquer estacionamento aqui nas Redondezas. Agora, se deixar para em cima da hora, aí realmente é muito caro. Agora, reservando antes, gente, fica muito legal, muito barato e a gente sempre faz isso. Então, acabamos de estacionar aqui e vamos lá fazer check-in. E, gente, aqui tem vagas cobertas e descobertas, só que hoje o aeroporto está muito, muito cheio. A gente só conseguiu vaga e descoberta, mas não tem problema não. E agora a gente vai entrar aqui na área, então, para poder despachar a bagagem. Ó, aqui, bagagem, tá vendo? E aqui nós estamos, então, na área da Gol, que vai despachar a nossa mala, aquela grande, né? E as outras são malas de bordo, vai com a gente no avião. Ó, e agora a gente chegou aqui na área de entrada do embarco doméstico e aí vai ter os portões aqui de 7 a 33. E aí um desses vai ser o nosso portão. A gente vai ver lá dentro da área, no painel, qual que é o nosso portão. Lembra que está aí pegando os nossos documentos, você quer apresentar o documento, passagem, tá, gente? Tudo certinho. Agora a gente vai ir lá para a sala VIP, esperar o horário do nosso embarque. E essa passagem foi toda emitida com milhas, então a gente não precisou pagar nada pela passagem, bom demais, né? E para quem quer aprender mais sobre milhas, poder viajar de graça também, a gente vai deixar o link de um e-book que você pode aprender tudo sobre milhas, como emitir passagens, multiplicar suas milhas. E a gente aprendeu tudo nesse e-book também e hoje a gente viaja de graça. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E do lado do raio-x tem uma sala VIP aqui da AMBA. Essa sala VIP, gente, você tem que ver se você tem direito a acessar ela. Muitas pessoas têm direito através do cartão de crédito ou você pode pagar também para poder acessar. Assim como outras salas VIPs aqui de Confins. A gente tem direito a essa sala VIP, então a gente vai esperar o nosso bolo lá, comendo, né, e beber de graça. Então vamos lá. Ficou toda séria, comendo e beber de graça. Agora a gente vai entrar na sala VIP, ó. Como a gente tem direito, é só a gente representar o cartão de crédito do titular, né, e o acompanhante vai estar do lado e vai contar também um acesso. Então a gente vai contar dois acessos, já que nós somos dois, né. Então vamos lá. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindinho. Tchau. 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 O Internet. Voce no Instagram. Tchau. Gente, a formiguinha, olha, coloquei aqui pra ele, mudou esse leite. Cadê o suquinho, mostra aí? Não, 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 não. Gostouzinho? Grazie. Ficou. Chegando no destino final, vai chegar também a nossa bagagem E agora a gente se dirigiu, seguindo as plaquinhas Pra onde pega a bagagem E vamos lá esperar a nossa passando a esteira E se Deus quiser, ela vai estar passando ali E a gente vai pegar ela Sempre atenção, se a mala chegou também Sempre chegou, a gente ia só falar com o pessoal da companhia Eles vão localizar a mala, tudo certo Mas a nossa vai chegar, vai dar tudo certo Ó, já chegaram duas, faltam só uma agora Tá, vamos chegar aqui em Porto Alegre A gente vai passar uma noite aqui E amanhã a gente pega o carro e segue direto pra Gramado A gente tá aqui no Ibs, que fica bem próximo do aeroporto A gente reservou justamente por isso, por ficar próximo, né Tem até uma van que traz os hóspedes do aeroporto pra cá E agora a gente vai descansar, que a gente tá morto descansado E amanhã tem muita viagem linda aí pra fazer pro Gramado, né E aí vocês vão acompanhando o vlog E o vlog vai continuar Já peguei meu cafezinho aqui, ó Super tight A Carol tá vindo ali, ó Café do Ibs bem completo Eu vi Pessoal, agora é mais um dia aqui na nossa viagem pra Gramado A gente pegou um carro lá em Porto Alegre A gente alugou numa empresa direto no site da Rent Cars Vou deixar o link pra vocês no site que a gente sempre aluga carro Aqui pra vocês no box de informações do vídeo E a gente reservou pelo site, passou lá, né, na agência Pegou o carro E estamos a caminho de Gramado E, gente, a estrada é muito linda Nossa, olha isso Estamos fazendo a Rota Romântica Tem mais de uma estrada, tá? A gente optou pela Rota Romântica porque ela não tem pedágio E porque ela é bem bonita Bem linda, né, Lama? Perfeita E agora estamos a caminho lá de Gramado, né? A gente tá bem empolgado E já são meio-dia A gente saiu de Porto Alegre Uma das 11 horas, né, Lama? Sim Uma das 11 horas, né? E se você não gosta de dirigir ou não dirige Pra você ir pra Gramado Você vai ter que contratar um serviço de transfer De Porto Alegre pra Gramado Que os voos descem em Porto Alegre Mas tem muitas, muitas empresas que fazem esse serviço Então é bem tranquilo Mas a gente conseguiu um preço muito bom no aluguel do carro Então a gente optou pelo carro Até pelo conforto Pra poder passear bastante lá em Gramado Como sempre, nós já paramos aqui no supermercado Pra poder comprar algumas coisinhas, né? Pra deixar lá no hotel Gramado, chegou ali a água Tem umas coisinhas diferentes Que esse refri aqui, ó, charrua Nunca vi Aqui, fruque Tem sim Ah, fruque Eu tomei dele aqui já no Rio Grande do Sul E eu achei ele muito delícia Pro Guaraná, vou levar E a gente só deixou as malas lá no hotel E vamos correndo lá pro Minimundo Pra aproveitar que esse tá um dia lindo, né? E o Minimundo é lugar aberto Então é bom ir quando o tempo tá legal Pra você poder aproveitar bem, né? E ver tudo lá Então bora lá com a gente Chegando aqui no Minimundo Olha a entrada Que gracinha Entramos no Minimundo Entramos Confesso que é um dos lugares que eu mais queria conhecer aqui em Gramado São dois pra vir aqui Mas eu tô muito empolgada Muito animada Acho que é Acho que é Tinha, né? É, tá bom Bora lá conhecer Virei Vamos lá Perguntando sobre ela É o mesmo preço do site Achei que ia tomar essa cara Olá, senhor, bem-vindo Pra vocês assistirem por aqui, tá bom? Obrigado Tá lá Tá grande, eu achei Olha que chique Esse é Salvador? Aquele... Não é tão pequeno não É grandinho É, acho que é É o elevador de Salvador É Legal Que legal, gente Você quer a casa da moeda? Olha a moeda de boteca Ué, aquele museu de português? Não, esse é qualquer coisa de São Paulo É o museu então da língua portuguesa, né? Aqui é o Museu Paulista Ah Aí aqui tem o Jornal do Minimundo Tem que pegar e ver as notícias Pegar um pra você também É, o Jornal do Minimundo? É As coisas estão acontecendo no Minimundo, entendeu? A notícia nos mínimos detalhes Esse menino vende pizza para realizar as ações É verdade Super heróis chunas para salvar a vaca Olha o Maranhão aqui O Caralho, esse que você conhece, né? As aves impressionantes, olha Olha essa estação de plane lá na Alemanha, olha Que bonito E tem uma fábrica, deve ser fábrica de energia de carvão É isso mesmo, central de energia elétrica a carvão Isso é até fumacinha A riqueza de detalhes aqui impressiona demais O Minimundo é quase uma mini Alemanha, mais uma igrejinha da Alemanha Isso é da Floresta Negra, a gente não fez esse passeio nem, a gente não conhece ao vivo Antes era uma cara de bebê, vou colocar a foto de bebê aqui e agora eu Esse castelo é muito bonito Inclusive, reza a lenda aí que o castelo da Disney foi inspirado nele É, eu considero ele o mais bonito da Alemanha, mais bonito do mundo Olha essa maquete do aeroporto de Briloche Com as montanhas no fundo, olha Que lindo E é engraçado aqui, gente, que as crianças ficam doidas pra poder brincar com os peizinhos Com os peizinhos, com os peizinhos Ficam chorando, querendo entrar Só que é só pra ver Pode pular a mão Olha, tem muita coisa aqui, olha essa visão Vai chegar lá Cara, dá check em todos os lugares desse mini mundo, hein É Na vida real Os peizinhos do mini mundo são os peizinhos da parte E pra poder ficar um pouco mais interativo Nesse jornalzinho que pega lá na entrada Tem uns desafios Pra poder encontrar personagens aqui e tal Olha essa pracinha que a gente tá ali É a turma do Chaves Igual tinha o Homem-Aranha, eles ficam escondidos por aí Olha esse barco Que lindo Carol, conta pra nós aí O que você achou do mini mundo? Eu adorei Eu achei super diferente Uma experiência, assim, única As maquetes são muito, muito bem feitas Uma experiência super legal, gente Gostei muito, de verdade Gostei mais do que eu achei até que eu fosse gostar, viu Não é barato, né A gente pagou 80 reais por pessoa Na verdade foi 78 Isso 78 por pessoa Mas achei que valeu a pena Então, recomendo O passeio nosso durou uma hora É suficiente pra eu poder ver tudo Tirar foto É Eu acho que se vier com criança Talvez demore um pouco mais E as crianças, assim Adoraram Nossa, assim É muito legal Queria brincar com tudo Ficava vendo os trenzinhos Procurando os personagens Acho que assim Quem vem com criança Passeio obrigatório Desafio pra Carol Encontrar o carro que a gente tava Vamos lá Pelo que a gente alugou esse carro Eu não reparei direito qual carro que é Eu sei que é um branco Que tá ali na frente Ah, já sei, tá ali Eu lembro da vaga, na verdade Ela tá ali na frente Na esquina Olha que lago bonito Lugar que é bonito Tudo bonito Tem um arco-íris no meio do lago Não é mesmo? Não é mesmo? oi 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 e vocês piscaram e a gente já tá aqui passeando à noite no centro de gramado está pertinho da rua coberta gente tem tanta coisa legal da loja da loja de chocolate um monte de discussão de chocolate na porta a gente vai primeiro alugano que alugano é uma loja de chocolate muito famosa e a gente já provou um chocolate deles também é muito gostoso e vamos lá então aqui está muito cheio no centro tem muito turista hoje mas está dando para poder fazer tudo a gente conseguiu estacionar o carro tranquilo agora é só aproveitar a noite na rua mesmo lavada na rua olha que lindos chocolate gente lindão né olha que lindos chocolate gente olha aqui ó 59 agora essa aqui me chamou atenção porque vem até empalagem de vidro olha 57 tem vários chocolates aqui dentro várias variedades legal olha que latinha bonita diferente não é uma peça antiga olha aqui tem um negócio de marrom de 19,90 a gente diz que esse negócio é caro não sei o nome não mas quem souber comenta aqui cuia olha que as cestas bastante volátil sempre pepado até bebida ali olha a coisinha de fundi nossa olha que especial né isso aí diferente olha 55,90 para fazer o fundi de chocolate da Lugano deve ser né gente delícia olha olha aqui ó os platinhos vou levar isso aqui olha aqui tem vários bombons ó mas é para fazer uma festa né pegar vários para provar vários sabores o que é esse aqui que diferente o que é isso mesmo uma pimenta o que é isso pimenta ao leite pimenta ao leite tem os bombonzinhos assim vou levar ó o cacho de bombom do Lugano tem várias barrinhas aqui tem que ficar policiaira na carol para pegar de todas mas olha a quantidade de sabores e o alfajor ó o alfajor ó o alfajor ó o alfajor ó e tem um chipado branco também é do que carol olha ótimo vamos para o alto viu vou levar um desse a propagagem olha igual o pai faz com as crianças pode escolher dois o alfajor ó o alfajor ó o alfajor ó ó o alfajor ó o alfajor ó o alfajor ó tem uma um desenhozinho atrás aí ensinando que que é aí mergulho no leite quente para que eles perdiça ainda mais delicioso o alfajor ó ai se colocar no choc que é isso rau que não entendi entendi R$8,50 não tá caro Interessante A gente comprou lá no Amugano então O alfajor e a barrinha Vamos comer de sobremesa daqui a pouco E chegamos aqui agora na Rua Coberta Que é um esconde turístico de gramado A gente tá cheia demais, cheia de luz Vamos dar uma olhadinha lá Vamos ver sim Você tá baixando o que tinha mais Eu não vou ter que pagar 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 Eu achei pequena A Rua Coberta é muito pequena A gente fosse maior E na verdade só tem restaurantes mesmo Então se quiser juntar por aqui Mas a gente vai procurar algum outro por aí A parte coberta é pequena Porque tem as ruas laterais Paralelos aqui Eu tô falando da Rua Coberta A Rua Coberta é muito pequena Mas eu achei o centro de gramado enorme E gente, dá uma dica pra vocês Esse chapinzinho aqui ó Galeria da Praça Galeria da Praça É muito legal A gente tem várias lojinhas bonitas Com touca, peste de colt, até jaqueta de couro E tem um restaurante lá dentro também E aí a gente viu que ele tem piste de pizza e tal E parece que tá bem gostoso Tem um cheiro bom E essa galeria aqui Onde a gente vai jantar Fica bem de frente pra igreja principal Então facinho de encontrar Chegou a nossa jantinha A gente pediu Entrecô, que se chama O amor falou que é um corte acima da costela Com batata, arroz, feijão e vinagrete A cara tá muito boa, hein? E a fome, hein? E a fome, pá Tá grande Gente, o ambiente aqui é muito gostosinho Olha isso A gente tá adorando Tá playlist legal Olha gente, o jantar tava assim Uma delícia, viu? Muita comida Muito bem servido E muito gostoso A carne macinha Tudo temperadinho Nossa, eu amei tudo O ambiente, tudo O preço, assim, visto dos outros também Ele não tava ruim Então foi tudo de bom A gente amou Super recomendo Já chegamos aqui no hotel A gente tá muito descansado A gente vai finalizar o vlog por aqui Porque amanhã tem mais passeio pro gramado Vai ter maria fumaça Um monte de coisa pra fazer E a gente tem que descansar, né? Então já se inscreve Pra você não perder os próximos vídeos Que vão sair daqui da viagem Deixa seu like também E até o próximo vídeo Tchau